Vamos começar a gravar. Pode começar? Tá, tá gravando. Meu canal! Não é pra você bater palma no meu canal, não. Ai, desculpa. Caralho, Vasco. Pô, eu tô tentando te ajudar, cara. Não, para. Vai começando? Pronto. Love 3 tá começando mais uma vez. André Vasco veio. Eu não mereço. Cara, ficou muito perto do seu pau agora. Ficou muito triste. Hoje o editor está dirigindo o lugar da diretora, que é a Raquel. É oficial que morreu. É sério? É sério. É sério, de verdade. Sério, de verdade? É. Por isso que o pessoal tá meio... Tá no clima. Porra, que baixo astral, meu. Morreu, morro. Porra, eu fiquei mal agora. Eu falei, nossa, meu... Ó, Vasco, com você que eu vou fazer assim. Eu vou aproveitar que você é bem relacionado, conhece um pessoal, e nós vamos fazer o terrível e assustador Jogo dos X-9. Sobe a vinheta, tia. E dentro de seta a doidado, todos eles a fim de entregar os irmãos. Agora é hora de ver se você é um filho da puta. Jorge, ele vai dar... Vocês aguentam ele? Ele vai dar quatro séries. Ele vai dar séries de nomes. São três ou quatro séries de três nomes. Quem tiver um podre para dizer sobre alguma dessas pessoas, tem que denunciar um podre dessas pessoas. Se não souber um podre de alguma dessas pessoas, tem que denunciar um podre pessoal. Se não fizer nenhum nenhum, tem que tomar um shot dessas porra aqui. Marcos Mion, Patrícia Abravanel e Gugu. Puta que pariu. Eu tenho um já. Eu vou te encorajando pra você pensar, vou te dar essa boiada, tá bom? Vai, fala, vai, me encoraja. Patrícia Abravanel, pronto. Já tentaram me agitar para a Patrícia. Já? Foi a Camila Colombo, minha amiga, que uma vez me ligou e falou, você não sabe quem está solteira. Ela fala assim, a Camila. A Patrícia Abravanel. Falei, quem é a Patrícia Abravanel? Olha o Mickey, olha o Mickey. Falei, a Patrícia Abravanel. É, é a filha do Silvio Santos. Falei, porra, eu nem conhecia. Aí eu falei, é filha do Silvio Santos. Eita, puta partida. Aí você imaginou a mina com o microfone aqui mandando... Não é bem, Cordeiro? Aí eu vi na internet, falei, cara, a Patrícia Abravanel. Ela é bonita, cara. É legal. Aí a Camila tentou me agitar a Patrícia Abravanel. Mas calma aí, volta, volta, volta. De onde surgiu a Camila agitando a Patrícia Abravanel pra você? Porque a Camila Colombo, minha amiga, havia estudado no colégio, no Paineiros do Morumbi, com a Patrícia. Foda-se! A Patrícia tinha acabado de separar de alguém, que eu não sei quem que era. E ela estava muito deprimida e solteira. Falando, ah, não tem mais homem da minha idade, legal. Aí ela falou, tem um cortês. E a Patrícia Abravanel parece que ficou bastante interessada. Ah... E não é todo dia que você recebe esse diamante para ser lapidado, não é, André Vasco? Mas a Patrícia não sabe quem é o Roberto Carlos, vai saber quem é você, velho? Vasco, hoje ninguém sabe, mas naquela época... E eu mandei uma mensagem pra Patrícia Abravanel que respondeu falando, vamos nos conhecer. E o que eu fiz? Eu arreguei pra Patrícia Abravanel. Como assim? Fiquei com medo. Mas isso é um podre dela, não. É um podre dela. Isso não é um podre, isso vale? É um podre dela, porque se ela tivesse sido incisiva, eu ia. E ela também não insistiu, ela não foi o homem da relação que eu esperava que ela fosse naquela época. Isso não foi um podre? Foi um podre, sim. Isso não foi um podre? É um podre. Não foi um podre? O meu programa é minhas regras. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi um ótimo podre. Eu não tenho um podre dela, eu tenho uma história com ela. Quando ela estava começando a apresentar, acho que ela fazia o Festival SBT. Estou eu no camarim, pronto para apresentar o Que Eu Sou Talento. Aí chega a figurinista para mim e fala, André, a Patrícia está te esperando no camarim dela, está te chamando lá. Eu falei, se fuder ela que vem aqui falar comigo, eu não vou até lá. Aí eu falei, é melhor eu ir. Eu vou ser um gentleman, eu sou um gentleman, um camaleiro. Falei assim, voou até uma menina. Cheguei lá, aí ela estava se maquiando, ela chegou para mim e falou assim, André, eu estava reparando desse jeito. Eu estava reparando você no ar, o seu jeito de lidar com o público. Eu acho que você devia ser mais popular. Aí eu parei, eu falei, mano, eu não estou escutando isso, velho. Ela acabou de chegar e ela estava falando... Aí ela, e outra coisa, o seu empresário, na época eu tinha, o meu empresário era o mesmo do Rodrigo Faro. Você estava pensando, aquele seu empresário, ele é o irmão e o empresário do Rodrigo Faro. Você acha que ele vai te vender? Aí eu falei assim, você está chegando agora, eu acho melhor você prestar atenção no que você está fazendo, e aí depois você fala da minha vida. Porque eu acho que eu comecei antes de você. Virei as costas e fui embora. Aí te disseram, ela é filha do homem. Ah, não, eu sabia. Cara, mas posso falar? Você está dizendo maravilhoso se você não soubesse que ela era filha do Silvio Santos. Rafael, eu falo, eu sei. É filha do Silvio. Você está ótima, está coberta de razão. Cara, mas posso te falar, eu nunca ia tratar ela bem, eu nunca vou tratar uma pessoa bem por interesse. Cara, eu acho assim, ela não está lá como dona, ela está lá como apresentadora. Eu estava se referindo, ela estava conversando comigo como apresentadora para apresentador. E ela vem me dar dicas do mercado. Eu não estou falando mal dela, eu gosto dela. Tá sim, ok. Mas eu só acho que as pessoas, isso daí é um exemplo que a gente tem que ver que as pessoas que estão começando agora ou que têm pouco tempo de experiência, as pessoas têm que, mano, se centrar e entender o que está rolando no mercado. Tipo, óbvio, eu escuto o que você tem para falar, qualquer pessoa tem para falar, mas tipo, a maneira como você fala é um pouco agressiva. Então tome cuidado com a maneira que vocês se dirigem a outras pessoas. Era uma mágoa que eu tinha antiga. Então pronto, foi, saiu. Ela não está mais solteira, né? Não. Larissa Manoela, Miranda e Silvio Santos. Ó, Larissa Manoela, Miranda e Silvio Santos. Miranda, grande amigo, que Deus o tenha. Larissa Manoela, menor de idade. Silvio Santos, eu ainda pretendo um dia voltar pelo SBT. Eu prefiro tomar um drink. Você pode contar um podre seu. O drink é a última instância. Mas eu posso contar um podre então, mas tipo, sem falar o nome da pessoa. Era uma vez uma mulher da mídia, muito doida, muito doida. E eu estava numa fase muito doida. Uns amigos já tinham tido um affair com ela. E aí eu falei, meu, essa mina é legal. Essa mina é bem legal. Aí uma vez eu doidão no Love Story. Aí eu encontro na fila do banheiro essa pessoa e uma amiga dela que era mais bonita que ela. E aí a gente ficou lá no banheiro, os três, e foi super gostoso. Isso foi um podre muito gostoso. Cara, você que estava no banheiro da Love Story, caralho, eu era uma das mulheres. Ah, Vasco, você me fomeu. Eu não tenho um podre para contar nem de Larissa Manoela, nem de Miranda e muito menos de... Quem é a última pessoa? Tívio Santos. Tívio Santos, eu não tenho um podre, então eu tenho que contar um podre meu. Aos 14 anos, eu vou contar isso de uma única vez e não gostaria de ter que repetir. Quando eu tinha 13 anos e meu corpo começou a mudar, começou a se manifestar, eu tive muitas confusões com meu próprio corpo. As novidades, né? Meu peito inchou, eu tinha um pouco de seio, o saquinho começa a crescer, o pelinho começa a sair, começa a dar coceirinha. Todo moleque coça aqui o tempo inteiro, por isso que ele só pode dar aquela coçadinha. E tem aqueles que dão aquela afungadinha, né? Exatamente. Eu não sabia muito como era o meu corpo, não sabia o que ele estava começando a acontecer, e ele começou a secretar coisas novas. Você está me entendendo, Vasco? Eu estou entendendo. E uma vez, por curiosidade, quis saber qual era o sabor e fiz um rápido teste. Por isso que você falou de engolir esperma com a Kéfera? Nunca falei disso. Vamos seguir? Tem gosto de candida mesmo? Não, eu não sei. Eu era um menino... Não, foi só ele. Marco Luque, Otávio Mesquita e Márcio Ballas. Eu já tenho o meu. Você tem? Tenho. Pô, falar um podre do Otávio Mesquita, a gente vai ficar quanto tempo aqui? Você vai falar só uma palavra que resume os podres de Otávio Mesquita. Otávio Mesquita. Por que ele é tão falado no meio? Ele está brigando comigo, a gente está chateado. Por quê? Porque ele é de extrema direita e eu sou de esquerda. Aí eu posto as minhas coisas no Instagram, ele vai lá e escreve, é seu bosta, não sei o quê, aí eu ignoro ele. Aí dei um follow nele. Eu já tenho um podre aí para contar. Você tem? Marco Luque. O conta. Vou contar. Não sei se segue fazendo isso, mas fiz... Acompanhei o Marco Luque fazendo o que eu vou contar agora algumas vezes. Muitas vezes, não foi uma nem duas, não. Algumas vezes, nós fomos juntos a eventos. No VMB isso aconteceu. Vamos no VMB? Vamos, de convidado, vamos. A gente chegava um pouco mais cedo, não tinha muita mídia. O que o Luque fazia? Entrava e saía de novo para entrar quando a mídia chegava. Mentira. Juro, mais de uma vez. A gente vai no coquetel de não sei o quê, chegamos, não tem muita imprensa. Aí o Luque vai lá e chega a imprensa. Só um minutinho, eu vou lá fora fumar. Mas você não fuma, não, já vem. Aí daqui a pouco a gente vê o Luque chegando, tipo, caralho, marca o Luque para dar entrevista, para tirar foto no backdrop. Cara, eu já vi umas quatro, cinco vezes. Esse é um podre de Marco Luque. Um homem bastante vaidoso, entra e sai dos eventos conforme a imprensa chega. Bastante vaidoso. Ele mudou bastante depois que entrou na Globo, viu? Ele mudou. Ele mudou bastante. Não, não, é um podre do bem, caralho. Eu estou falando que é mau caralho. O Luque é um puta cara foda. Ele gosta da imprensa, gosta de sair, entrar e sair. E que não é um problema, não é um problema. É certo ele, enquanto a gente não faz isso. Eu fiz isso ontem na festa do Guisadaria. Você fez? Ninguém percebeu que eu entrei e saí, mas eu fiz. É mesmo? É. Eu não vi nenhuma foto de sua. Por isso. Eu disse que ninguém percebeu que eu entrei e saí. Eu fiz umas três ou quatro vezes. Tá errado o Luque? Não tá errado. Vai ser querido, cara. Vai ser um cara querido. Por que adianta ser querido e não ter emprego? O Marco Luque é isso que eu falei, cara. Ele... Eu saquei que... Eu senti que ele mudou quando ele entrou na Globo. Eu acho que isso é o mais X9 que eu posso falar dele. Mas pra melhor ou pra pior? Ah, pra pior, cara. As pessoas, elas têm um negócio... Não estou falando mal dele, tá? Eu adoro o Luque. Mas as pessoas têm uma... Eu pego mal com todas as pessoas que têm que postar foto só com o famoso. Só pode ter amigos famosos. E só tem que... Por exemplo, é como se fosse níveis, né? Então, se eu estou no SBT, eu tiro foto com a galera do SBT. E posso tirar foto com a Band, que a Band é meio descontraída. Mas se eu estou na Globo, eu não posso sair em foto com a galera do SBT. Então, isso eu pego um pouco mal. Isso eu pego um pouco mal. Ele ontem, pô, ele ontem me encontrou... É? Comigo não me encontrou, ele não conversou direito. Mas, e aí, tudo bem? Bom, Vasco, vamos tomar mais um shot, então, caralho? Porra, você falou... Ah, então por que eu perdi meu tempo falando, então? Eu estou dando o podre da pessoa, você está fazendo uma reflexão sobre a pessoa. Aí é diferente, entendeu? Ou tem um podre seu que você possa contar. Aí eu disse que provei meu próprio esperma. Cadê a sua doação? É verdade. Tem algum podre muito podre seu para contar? Eu vou contar uma, então. Quando eu estava no SBT, estava lá no camarim, e eu tenho... Eu tinha um problema muito sério, desde jovem, que os meus amigos me zoam, eu tenho que tirar a roupa inteira para fazer cocô. Cara, dispensa a cachaça. Você acabou de dar o melhor podre da história do Love T. Você não precisa tomar isso aqui, juro por Deus. E não dá para tirar a roupa e ficar com a meia. Não dá, velho. Parece que tem alguma coisa prendendo. Então, você tem que ficar livre. Livre, livre, livre. Até hoje é assim? Hoje eu já consigo... Não, eu tenho que tirar a camisa. Vai cagar? Eu tiro o tênis, eu tiro tudo. Até hoje, juro por Deus, se você falar, vou cagar, eu posso vislumbrar que você está pelado num banheiro de qualquer lugar? Com certeza, se estiver na sua casa, hoje em dia, com certeza. Se você vai à minha casa, a gente está em uma festa fazendo, vou dar uma cagada no seu banheiro, eu devo imaginar que você ficará pelado. Exatamente. Que imagem forte, né? Caraca. E aí, eu estava no SBT. E aí, eu estava começando o meu processo de aprendizado a defecar fora de casa. Foi bonito isso. Aí, eu fiz... Quando eu vou puxar a descarga, estava quebrada a descarga do meu camarim. Só que o camarim, a gente dividia... Não dividia o camarim, mas ia entrar tipo o Raul Gil ou o Carlos Alberto. E, velho, imagina a vergonha. Tipo, um cara que não fazia cocô fora de casa, quando consegue fazer, a porra está privada. O que eu fiz? O que eu faria? Colocaria as fezes em um saco plástico, colocaria o saco plástico em uma mala, levaria para o lixo fora da porra do camarim. Mano! Eu peguei o plástico do terno. Eu peguei o plástico do terno. Joga, bota ali. Não, você pega assim, ele no meio, no centro. Segura... E aí, você vai e pega como uma baguete francesa. Como alguém que pega o culpão do cachorro. Exa... Exatamente. E bota num bolso. Isso não é um podre. Isso não é um podre. Isso todo mundo faz. Você não vê isso na vida? Aí, joguei no lixinho de fora, saindo... Já foi no SBT. Já foi, sim. Quando você sai, não tem aqueles... O corredorzão que liga. Então, aí tem uns lixos ali, onde a galera fumava na época e batia. Tem câmera de segurança, né? Até hoje, estão falando... Ah, o Vasco joga bosta aqui no lixo. Não, velho. Eu não joguei bosta. Eu descartei um lixo. Mais bonito do que entrar um... Raul Gil, Carlos Alberto e falar... Imagina! Oh, moleque! Esses moleques cagão aqui! Puta nojo! Você não volta a comer alguém. O ratinho estava aqui agora, hein? Sei lá, foda. Joga do X9 com o André Vasco. Foi uma maravilha. Daqui a pouco estarei no canal dele também. E vocês não deixem de se inscrever. Não vá embora desse canal por causa desse vídeo. A gente pode melhorar. E aí Tchau!